Olá, a gente está aqui convidando vocês para vir conhecer a loja Surya aqui no Shopping Ibirapuera. É a primeira loja natural e vegana aqui no Brasil, pelo menos que eu conheço. A gente tem aqui várias novidades, além dos produtos Surya, nós vendemos outros itens como roupa de algodão orgânico, panela de ferro, itens em pedra sabão, alimentos, tudo mais. A ideia nossa com o tempo é formar parcerias com ONGs de proteção animal, abrir um espaço para elas poderem expor esses produtos aqui também, além de oferecer algumas outras promoções. Por exemplo, clientes, sócios do Clube Vista-se têm 10% de desconto nas compras aqui na loja Surya. Nós temos uma outra parceria com uma ONG chamada Vedas, ou seja, 5% do que a gente vender aqui na loja vai ser destinado para a ONG, justamente para ela poder desenvolver as atividades de proteção ambiental, proteção animal, sociedade, etc. Uma das promoções que nós temos aqui na loja é, acima de R$ 50 em compra, o cliente ganha uma Necessaire. Compras acima de R$ 100, ele ganha, além da Necessaire, uma linda Eco Bag. Acima de R$ 200, além da Necessaire e da Eco Bag, ele ganha um almoço e uma terapia capilar no espaço Surya. Esses produtos foram feitos com uniformes antigos, das demonstradoras da Surya, e foram confeccionados por uma ONG chamada EcoTesse. A EcoTesse atende um grupo de mulheres da periferia de São Paulo, ou seja, é uma forma de a gente levar renda e oportunidade para esse público, ao mesmo tempo de trabalhar essa questão da sustentabilidade. Eu poderia jogar fora esse uniforme antigo, então nós transformamos eles em um brinde para presentear nossos clientes. Aqui na loja Surya, Shopping Ibirapuera, os clientes vão poder encontrar toda a linha de produtos da Surya Brasil. Xampu, condicionador, acoloração, toda a nossa linha da Rena, a linha Amazônia Preciosa, a linha masculina SAP, além de outros itens. Vocês vão poder encontrar aqui roupas de algodão orgânico, brinquedos, vinho orgânico, alimentos, itens em pedra sabão, panela de barro, etc. Venha nos visitar, Shopping Ibirapuera, piso Juru PIS. Estamos de portas abertas.